Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Bom, essa daqui é o vídeo para responder as perguntas, ou melhor, os comentários da 50ª Live de Oração. Vamos lá? Ah sim, antes de começar a responder, aquele pedido chato de sempre, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, e se você gosta do que é feito aqui, pode ajudar, por favor, clique no botão membros, aqui ó, seja membro, mas só faça isso se não for desequilibrar você, tá bom meus irmãos? Vamos lá! Jonas Nirzil. Olá João, há algum tempo atrás, em um estado de meditação, vi um homem e uma mulher, e a mulher falou alguma coisa, eu assustei-me e logo saí do estado meditativo. Foi uma experiência muito vívida e forte, ainda me lembro dos detalhes, apesar do tempo. Este acontecimento e outros que ocorreram posteriormente me colocaram num estado de dúvidas muito grande. Como posso buscar um esclarecimento dos acontecidos casos? Olha, eu concordo que sim, provavelmente tem uma questão espiritual, como você diz aqui, mas vamos avaliar. Quando nós fazemos uma meditação não focada, o que é uma meditação focada? Uma meditação focada é quando nós vamos meditar sobre uma determinada situação ou problema, para tentar achar a solução dele. E quando nós não fazemos dessa forma, nós fazemos uma meditação aberta, o primeiro contato que nós vamos ter vai ser com afinidade energética. E como é que nós identificamos a nossa afinidade energética no momento? Através do nosso estado emocional. Exemplo, eu vou fazer uma meditação, não estou me sentindo muito bem, faço uma meditação aberta, para contratar a espiritualidade. Você vai perceber a espiritualidade que está próximo de você. O que isso quer dizer? Que se você não está num estado emocional, que vamos dizer, equilibrado, você vai perceber a energia com o mesmo padrão à sua volta. E isso pode até ser chocante se você tiver uma percepção visual através de clarividência disso. E mesmo que não seja através de uma clarividência, uma percepção sensória através do seu emocional pode ser, digamos assim, chocante porque é fora do comum, é fora de uma experiência comum. E levando isso em consideração, o que fazer? Quando você for fazer um estado, for praticar a sua meditação, antes de entrar nesse estado, faça uma boa oração. O que é uma boa oração? Uma conversa com a sua família espiritual, se colocando à disposição para contato e aprendizado. Porque assim você dá um foco a quem você quer contatar, aos responsáveis da sua coroa espiritual. E isso já vai trazer um pouco mais de estabilidade, mesmo que o teu emocional não esteja muito bem equilibrado, porque você vai estar pedindo um auxílio através de um processo de meditação junto aos seus. E quando você estiver bem equilibrado, bem equilibrado, você pode fazer da mesma forma e pedindo expansão. O que eu quero dizer? Além do contato, o conhecimento e também o auxílio no trabalho. Você pode alcançar esse tipo de ação não somente dormindo com a projeção astral, mas em estados meditativos direcionados e controlados também. Tá bom, meu irmão? E uma observação. Isso, pelo menos esse relato que você falou, não reflete algo negativo. Foi apenas uma tentativa de comunicação que provavelmente gerou um impacto em você que você não soube lidar naquele momento, uma emoção diferente. Talvez até medo, um susto, mas não quer dizer que está refletindo algo negativo não. Tá bom? Apenas comunicação. Vamos lá, gente. Deixa eu procurar aqui perguntas. Axé Elk, boa noite. Axé Lélia. Edilene, vamos ter sim. Não esquece de me adicionar no WhatsApp. Thaís Anjos, adoro seu canal. Compromisso. Axé, minha irmã. Muito obrigado. Pode deixar que eu vou continuar sim. Marcel Escavazania. Estou junto com a minha esposa entre casamento e namoro há 11 anos e não conseguimos ter um filho. Será que existe algo interferindo no nosso relacionamento? Marcel, vamos fazer uma avaliação primeiro lógica. Já foi feito algum exame em você e nela para ver a questão de não estar conseguindo gerar um filho? Se vocês já fizeram um exame e não foi acusado nada, lembrando que eu sempre vou falar para procurar um médico, porque é o equilíbrio entre a matéria e o espiritual. Se o médico já foi procurado, já foram feitos os exames e não foi detectado nada, entramos na questão do emocional e na questão do espiritual. João, por que entramos na questão emocional? Porque para que haja o gerar de uma nova vida, vocês precisam estar emocionalmente preparados para receber um espírito novo através da gestação e através do equilíbrio entre um casal para receber uma nova vida e cuidar bem dessa nova vida. Esse é o passo 1, a observação 1. Espiritualmente falando, eu posso tentar ajudar vocês verificando através de um jogo de búzios ou através de um jogo de tarô. Tá bom, meu irmão? Porque falar, dar uma impressão sobre uma questão espiritual sem ver você, sem escutar a sua voz, sem perceber a sua energia, é muito difícil. E no caso, precisaria da dela também. Então, levando isso em consideração, o jogo de búzios, o jogo de tarô pode ajudar. Mas, de uma forma ou de outra, mesmo que não exista alguma coisa interferindo, um trabalho para os herês pode ajudar muito nesse processo, meu irmão. Um trabalho para os herês, uma oferenda de doce para os seus herês e para os delas. Para que haja, digamos assim, uma manifestação energética deles de forma mais ativa sobre vocês, para tentar auxiliar quanto a esse processo e outros. Tá bom, meu irmão? Tatiana Franco das Neves, estou passando por depressão e ansiedade. Queria saber como fazer espiritualmente na minha melhora. Agir buscando a melhora através de uma questão espiritual. Tatiana, minha irmã, o cultuar, o trazer para próximo de você a energia da sua família espiritual, é algo que vai auxiliar muito nesse processo. Não é momento de sair de casa para procurar um terreiro. Então, isso você faz junto a você mesmo dentro da sua casa. O que eu oriento a você é, tirando o processo de buscar auxílio médico, mas também numa questão de auxílio, a você mesmo espiritualmente e emocionalmente, veja a live 16 e 17 aqui no canal. Por favor. Tá bom, minha irmã? E qualquer coisa que você queira falar, queira perguntar, pode, por favor, me adicionar no WhatsApp, para que nós possamos vir a conversar, para que eu tente ajudar de uma forma mais ativa no seu processo. Tá bom? Vilma Dias, o João, boa tarde meu amigo, Axé. Você disse para colocar aqui nos comentários, peço uma indicação para um calo de atrito de os 4,5 metatarso à esquerda de uma cirurgia mal feita. No centro do calo tem um orifício profundo, dói? Dói muito. O médico disse que não dá para fazer cirurgia e retirar. Não posso colocar nem calçado do uniforme do trabalho. Muitas dores. Ficou a ponta da agulha suturada intraócio. Que nossa! Não pode ser removida. Meu pé ficou com muitas sequelas. Minha pisada tá torta e macho deficiente. Desde 2003 sofro com isso. Inflama direto. Desculpa te dar tanto trabalho. Te amo como um filho do coração. Axé, minha irmã. Gratidão infinita pela sua atenção e preciosa ajuda. Pai Oxalá te recompensa. Saúde e paz. Nossa, Vilma. Bom, vamos lá. Vilma, a gente vai precisar de uma bacia, tá bom? E nota, isso vai ser um tratamento experimental que eu quero que você me dê o retorno, tá bom? Porque foi através da orientação do Pai Cipriano e pesquisa minha. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de uma bacia onde você vai fazer como se fosse um escaldapé. Você vai esquentar um pouco d'água, deixa a água quente. E você vai colocar nesse escaldapé sal de Epsom, vinagre de maçã, chá de camomila. É o chá da camomila e não a camomila pura. Possivelmente não. Melhor que ele esteja quente também. Vai botar duas colheres de bicarbonato de sódio. E você vai deixar o pé na água até a água esfriar. Você removeu o pé da água. Sobre o local, você vai colocar umas duas ou três gotas de óleo de junípero. Depois você vai cortar um pedacinho de gengibre, colocar sobre o local. E vai colocar por cima disso, babosa. O sumo da babosa. Deixa enroladinho ou então bota um pano em cima. E deixa por algumas horas, umas duas, três horas. Depois retira e vê o que você percebe. Melhorou? Não melhorou? E caso você sinta uma melhora com esse processo, eu vou pedir que você repita ele. Tá bom, minha irmã? E depois conta pra gente se deu certo, tá bom? Porque quando eu ganho uma coisa nova, assim, uma forma nova de tratamento do meu povo, eu fico curioso pra saber o resultado. Então deixa de dar o feedback. Tá bom, minha irmã? Vamos lá. João Honorato, senhor João, uma boa noite pra você. Adoro suas lives. Muito ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida. Axé, Maria das Graças. Boa noite. Não, bom João. Paz e luz. Paz e luz, minha irmã. Deusa Correia, Correia. Boa noite. João, qual a finalidade da fuchada folha de maracujá? Quando não tiver vela vermelha, posso acender branca pra eixo do ouro? Pode. A finalidade da folha de maracujá, ela tem a finalidade de auxiliar na questão do contato com a sua espiritualidade. Ela auxilia na questão mediúnica. E também ela funciona muitas das vezes como parte de um calmante. Tá bom? Ana Maria, Ana Maria, quero muito parar de fumar. Ana, eu tô pesquisando e trabalhando um vídeo quanto a questão pra ajudar a parar de fumar e a parar de beber. Só que é um vídeo que vai demandar um pouco de tempo ainda, porque muitas das coisas que é orientada de conhecimento geral, podem intoxicar você quando você quer se desintoxicar do uso do cigarro. Então, eu tô fazendo a pesquisa, tô montando um conteúdo seguro pra vocês, tá bom? Tô me esforçando pra isso. Saudade dos ensinamentos do Exu Caveira. A Xemalu, eu também. Marcel Scavazzani, estou aflito. Parece que tudo vai dar... Quando tudo vai bem, acaba em brigas. Estamos também com interferência de algum modo. Marcel, entra em contato comigo pelo WhatsApp. Vamos conversar, vamos ver se a possibilidade de um jogo de búzio, de um jogo de tarô pra tentar te ajudar, meu irmão. Daulima, João, boa noite. Que Pai Oxalá esteja conosco. Bom, já tá respondido, Marcel. Pode deixar. João, o Jefferson Viscardi trabalha no Reforma Íntima com você e o Fernando Parada? Não, o Eugênio Wilson. O Jefferson tem um canal dele e eu tenho aqui o canal Rádio Reforma Interna. A gente não tem ligação nenhuma. Aliás, a ligação é que o Fernando trabalha tanto com ele quanto trabalha comigo. Irene Simões, boa noite. Muito obrigado por mais um dia de ensino, Axé. Também tô com saudade do Ventania e do Pai Joaquim, do Pai Benedito de Nilson. Tendo oportunidade, eu trago eles aqui, mas eu tenho que esperar eles me chamarem. Sueli Ramos, boa noite. Muita luz com você e nossos Exus. E nossos Exus, Ventania, Tranca Rua, Pretos Velhos, nossa, e Seu Caveira. Tão logo eu tenho a possibilidade de trazer algum deles, eu vou trazer, viu? Axé, Sueli. Ana Maria, eu já respondi. Marcelo. Maria das Graças Gonçalves. Obrigado, minha irmã. Axé, fique com Deus também. Valkíria Mendes. Boa noite, João. Valkíria, um excelente dia pra você, já que eu vou estar postando esse vídeo durante o dia. Meus irmãos, passou o dia 10, nós estamos agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, na madrugada do dia 11, são 2h57 da manhã. E como eu prometi no Facebook, eu tô gravando esse vídeo porque eu não pude fazer a live no dia 10 devido a uma necessidade de trabalho. Então, peço perdão a vocês e termino o vídeo aqui com aquele pedido chato de sempre. Por favor, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o seu like. Se vocês gostam do conteúdo que é passado aqui e querem ajudar de uma forma mais ativa, clique no botão Seja Membro. Mas só clique no botão e se torne um membro se isso não for desequilibrar vocês, tá bom, meus irmãos e irmãs? Fiquem na paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz.